Recarregue seu cartão com criptomoedas e receba cripto backing bitcoins nos seus pagamentos com o Walter. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 19 de maio de 2021, a quarta-feira, e vamos aí falar sobre o bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes, primeiramente eu peço que você deixe um like nesse vídeo. Se você acha que minhas análises te ajudam, e você quer me ajudar de alguma forma, compartilhe meus vídeos, meu canal com pessoas que vocês conhecem, que se interessam pelo tema, tá? Compartilhe em grupos que vocês participam aí, voltados pro tema de criptomoedas, que assim você me ajuda muito, beleza? Também convido a se inscrever no canal, convido a seguir o nosso canal no Telegram, o endereço vai estar aí embaixo. Convido a participar do nosso grupo no Facebook, o endereço vai estar aí embaixo, tá? Convido você a conhecer a corretora FTX, que é aí uma das melhores corretoras que se operar derivativos hoje de criptomoedas, tá? Também convido a conhecer essa plataforma que eu utilizo pra ver os gráficos, a TradingView, o link vai estar aí embaixo. Também convido vocês a conhecer o canal do Nicolas e o canal do Voepa, que são excelentes canais aí, voltados pro tema de criptomoedas, beleza? Bem pessoal, então vamos lá, vamos aí falar sobre o Bitcoin, o mercado de criptomoedas, o que que tá acontecendo hoje que o Bitcoin deu essa queda aí de 30%, né? Bem pessoal, pra nós aqui já era esperado, né? Eu só não sabia que ia ser hoje que o Bitcoin ia lá buscar o alvo daquele nosso querido ombro, cabeça a ombro, padrão de reversão de tendência, tá? Só recapitulando aqui o que que tava acontecendo, né? A gente tinha aí o Bitcoin com alvo lá na região dos 30 mil dólares, 28 mil dólares, né? Só que a gente vê que chegou ali naquela região dos 30 mil dólares, pessoal, os institucionais defenderam pesado, tá? Eles entraram comprando o Bitcoin com tudo, viu? O que mostra aí que tem bastante gente acreditando na alta, tá? Se a gente projetasse esse ombro, cabeça a ombro aqui pra baixo, né? Pegasse aqui, a gente via aí alvo lá na região dos 30 mil dólares, né? 29 mil, 28 mil, tá? Seriam aí possíveis pontos onde esse movimento poderia bater, tá? Mas o que que a gente viu foi o seguinte, ele chegou lá em 30 mil, aqui no gráfico da Bitstamp pelo menos, ele chegou em... Chegou em 30 mil e 66 dólares e já entraram comprando com tudo, tá? A gente vê, pessoal, que a gente teve aí um volume comprador gigantesco hoje, né? Aqui pela corretora Bitstamp, que é a que a gente usa pra analisar os gráficos, a gente vê que a gente teve volume aí... Que ele é maior aí dos últimos três meses, tá? Então, muita negociação, provavelmente muita gente vendendo, muita gente comprando, Bitcoin trocando de mão, tá? E, galera, agora que bateu o alvo aqui da figura, né? Que, como eu disse, a gente sabia, né? Que existia essa possibilidade, que provavelmente isso ia acontecer, mas não sabia que ia ser hoje, né? Foi mais rápido aí do que esperado, tá? Isso aí pode nos dar aí uma perspectiva de, talvez, a gente ter aí uma situação aí de reversão no curto prazo pro Bitcoin, tá? Lembrando que, num prazo um pouco maior, essa figura aqui, nesse contexto, ela indica reversão de tendência, tá? Ou seja, a gente vinha de uma tendência de alto, né? Ou seja, o Bitcoin vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos, até que ele faz o ombro cabeça a ombro e começa a virar pra baixo. A gente tem aí agora a perspectiva um pouco mais baixista num prazo um pouco maior, né? O Bitcoin também perdeu aquelas linhas importantes que ele vinha lá desde outubro de 2020, linhas de tendência de alto, tá? Ele já deixou elas pra trás, mostrando aí que ele tá bem baixista. Mas, no curto prazo, pessoal, por a gente ter batido o alvo dessa figura, entra muita força compradora e tem essa possibilidade de subida, tá? Então, pessoal, eu tô com uma perspectiva, por enquanto, agora, um pouco altista pro Bitcoin, tá? É... no curto prazo, né? Não tô falando de algo aí de longo prazo, tá? Se a gente traçar aí uma Fibonacci, a gente vê que ele teria espaço aqui pra voltar até essa região dos 48 mil dólares, tá? Ele vai, Thaynã, não existe certeza em mercado de renda variável, tá? Ele já chegou aí na retração de 38%, tá? Então, o que mostra aí que ele já chegou numa região de resistência 38%, tá? Exatamente 40.200 dólares, né? Então, galera, vamos ficar de olho, mas esse volume aqui, eles nos mostram aí que o Bitcoin trocou de mão, tá? Entrou muita gente comprando, né? Então, a gente segue meio otimista aí, com perspectiva do Bitcoin que caiu hoje, subiu aí até a região dos 48 mil e 800 dólares. Por enquanto, galera, é isso que parece, tá? A gente não tem aí o final de que hoje, amanhã, vai voltar a cair forte, tá? Não há um sinal, né? Mas isso quer dizer que você deve comprar de qualquer jeito, sem stop, sem fazer gerenciamento de risco. Não, tá? Não existe certeza. Vocês já viram aí do que esse mercado é capaz, né? E, pessoal, se o Bitcoin, ele conseguir romper essa região aqui, tá? Dos 40.720 dólares, aí a coisa fica muito bonita, tá? Porque aí ele vai estar revertendo essa tendência de baixo que ele está, fazendo ombro, cabeça, ombro invertido, revertendo com uma tendência de alta, tá? Então, olha no Bitcoin, o que precisa acontecer agora aí para a gente ficar com a perspectiva melhor para o Bitcoin? A gente precisa que ele rompa aqui, essa região dos 40.790 dólares. Vamos arredondar, tá? Ele romper aí os 40.800, vamos deixar mais arredondado ainda, né? Aí fica legal, tá? Se ele conseguir romper aqui para cima, né? Fazer o pullback, né? Que é voltar aqui e retestar romper a cabeça do pivô. Aí, provavelmente, ele busca o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que é um padrão também de reversão de tendência, tá? Aí, lembrando, eu estou falando aqui gráfico de 15 minutos, tá? Curto prazo. Eu estava falando do outro lá no gráfico diário. São tempos gráficos diferentes ou perspectivas temporais diferentes. Ele vem aí fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, né? Se ele faz um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, confirma isso, ele volta a subir, tá? Provavelmente, ele volta a subir. Então, vamos ficar de olho, a gente pegar aqui o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, pessoal, projetar ele para cima. A gente vê um alvo lá na região dos 51.100 dólares, tá? Que seria aí sensacional se ele fosse, né? Seria acima do nível da retração de Fibonacci. Então, vamos ficar de olho. Minha visão para o Bitcoin é o seguinte, no prazo aí de swing trade, position, que são operações aí, position, operações que demoram semanas ou meses, e swing trade, operações que demoram algumas semanas e alguns dias, ou alguns dias, ou mais de um dia, né? A gente tem um cenário autista, tá? Ele bateu ali no ponto de suporte forte, aparentemente, por enquanto, ele parou de cair, tá? No curtíssimo prazo aí, para day trade, escala para operações bem curtas, né? Olhando o gráfico de 15 minutos. Se ele conseguir romper aqui, essa região dos 40.000 e 40.800 dólares, tá? Existe grande probabilidade dele ir na região dos 51.000 dólares, tá? E, galera, outra coisa aí muito interessante que aconteceu hoje, né? Que ele reforça, tá? A situação do Bitcoin. Entrou muito volume de negociação, tá? Isso reforça aí que essa região dos 30.000 dólares, além de ser o alvo daquele ombro, cabeça-ombro que a gente vinha comentando, ela acabou aí sendo um suporte muito forte, tá? Segurou, né? E isso aí, além de a gente saber que essa região já era uma região de suporte, né? A gente já vinha o Bitcoin segurado aqui uma vez, tá? Agora bateu de novo, a gente sabe que bateu uma região de suporte. Perspectiva aí de, no curto prazo, ele fazer esse repique mesmo para cima. A gente segue meio autista aí no Bitcoin por enquanto, beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso. Lembrando que o mercado, ele é extremamente volátil, ele muda a todo momento, tá? A perspectiva que eu tinha ontem de noite já não é que eu tenho a mesma hoje, né? Então, por isso que eu tenho que estar sempre atualizando, sempre fazendo análise de manhã e de noite e estar sempre trazendo para vocês aí essas informações, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite, uma boa quarta-feira e bons negócios. Até mais, tchau! Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais e se proteger do trade com Stop Limit. Conheça a nova DAX!